Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar atualizado de todas as questões que vão sendo postadas aqui no nosso canal no YouTube. Então é isso, dê um gostei no vídeo também, se possível, compartilhe os vídeos nas redes sociais, vamos juntos aí, divulgando os vídeos, assistindo e melhorando aí, né? Treinando em casa para poder evoluir aí na contabilidade, porque sem praticar a gente não vai a lugar algum. E, né, vou dar uma dica para vocês aí, um conselhozinho rápido e depois, né, vamos aí ao que interessa, que é estar resolvida a questão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, então, né, sabedoria aí, primeiramente, vem de Deus, o resto a gente corre atrás. Ah, falar um pouquinho também na página do Facebook, facebook.com.br, contabilidade.tv, não deixem de curtir a nossa página no Facebook, porque muita coisa legal tem lá no nosso site, na nossa page, né? Então, curta a nossa página no Facebook e é isso. Vamos agora resolver a questão número 45. O assunto é auditoria. Caiu no segundo exame de suficiência de 2014, na prova de bacharel. Vamos ler ela aí juntos. O item 1 diz, né, A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. Aí você tem que falar se é verdadeiro ou falso, no item 2 a mesma coisa, no item 3 também você tem que ver se é verdadeiro ou falso. E por último, achar a sequência correta, né? E aqui tem quatro sequências diferentes, uma da outra a gente tem que estar encontrando a sequência correta. Eu vou pedir para primeiro vocês pausarem o vídeo e tentarem responder em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo como é que resolve esse tipo de questão aí. Então é isso, pausem primeiro o vídeo e tentem resolver. Vamos à obra. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram resolver. Então, vamos ver aqui então a resolução deste exercício. O primeiro item, ele é verdadeiro, né? Por quê, né? Segundo o NBCTA500, aí, evidência de auditoria, ele fala o quê? O item A1. A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. E no item 1 é justamente o que ele diz aqui, né? A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso de trabalho. Exatamente como diz aí o item A1 da norma da NBCTA 500, Evidência em Auditoria. Portanto, o primeiro item está correto. Belezinha? Vamos ver agora o item 2, se o item 2 está correto ou está errado. Aqui na nossa questão ele fala, obtém-se segurança razoável quando o auditor obtiver evidência de auditoria apropriada e suficiente para redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Já a norma, ele fala ali, materialidade e risco de auditoria no item A1, ele continuava ali, o auditor obtém segurança razoável mediante a obtenção de evidências de auditoria suficiente e apropriada para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, NBCTA 200, item 17. Então você vê aqui, é exatamente o que diz ali na norma, eles fizeram copiar e colar praticamente aí, está igualzinho o item A1 ali, na parte 17. Então, essa alternativa 2 aqui também é verdadeira, o item 1 foi verdadeiro, o item 2 também bate com a norma, é verdadeiro. Vamos ver agora o último item aí, o item 3. O item 3 ele fala para a gente o seguinte, a suficiência e a adequação da evidência de auditoria estão interrelacionados à obtenção de mais evidências de auditoria, compensa sua má qualidade. Esse item aqui ele é falso, a norma não diz isso. A norma diz o quê? Lá no item A4 ela fala o seguinte, a suficiência e a adequação da evidência de auditoria estão interrelacionadas. A suficiência é a medida da quantidade de evidências de auditoria. A quantidade da evidência de auditoria necessária é afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção. Quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de ser exigida mais evidência de auditoria. E também pela qualidade da evidência de auditoria. Quanto maior a qualidade, menos evidência pode ser exigida. Então, a parte mais importante é aqui, a obtenção de mais evidências de auditoria, porém não compensa sua má qualidade. Então ela não compensa sua má qualidade a obtenção de mais evidências de auditoria. Ela tem que ter qualidade também. E já no item 3 ele falava que a suficiência e a adequação da evidência de auditoria estão interrelacionadas. A obtenção de mais evidências de auditoria compensa sua má qualidade. Quando na verdade não compensa. Então o item que ele pega aqui no finalzinho é justamente o finalzinho da norma aqui. A obtenção de mais evidências de auditoria, porém não compensa a má qualidade. Quando ele fala aqui no nosso exercício que ele compensa. Então foi justamente esse nãozinho aqui que matou a questão. E por causa do nãozinho, o item 3 está errado. Sendo assim, o item 1 é verdadeiro, o item 2 também é verdadeiro e o item 3 é falso. Gabareto letra C de contabilidade, C de coríntias. Ficou tranquilo a explicação aí? Deu para entender? Se não entender, eu peço para vocês relerem o que foi falado aqui. Tentar refazer o exercício em casa. E se necessário, você joga aí no Google. NBCTA 500, Evidência e Auditoria. Você vai conseguir baixar a norma gratuitamente aí. Para poder estar estudando. Para poder estar conferindo melhor aí. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade em PDF. Temos o curso de contabilidade geral. Que fala de assuntos desde o básico até o avançado. O curso de contabilidade de custos. E o curso de auditoria. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente a apostila de contabilidade, sai por 20 reais. O pacote 2, que é somente a apostila de auditoria, também é 20 reais. Já o pacote 3, que é somente a apostila de custos, sai por 20 reais. E o pacote 4, que são todas as apostilas, sai aí por 50 reais. Então, é muito importante estar adquirindo essas apostilas. Porque, além de ter teoria, tem muitos exercícios comentados aí, de concurso público. Exercícios aí de exame de suficiência, passo a passo, para você poder estar praticando. Porque só praticando, a gente fixa melhor o nosso aprendizado. Além do mais, muitas das aulas que é disponibilizadas aqui no Contabilidade TV, são feitas assim, baseadas em cima dessas apostilas. Então, é muito interessante você estar adquirindo elas por esse motivo. Como você vai estar comprando? Mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite o seu pacote. Em seguida, você receberá instruções para fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, tudo feito de forma online, tudo feito aí para poder estar agilizando o recebimento das apostilas. E você está estudando aí no seu tablet, no seu notebook, no seu celular, ou até mesmo mandar imprimir e estudar de uma forma encadernada aí, no papel mesmo. Fica a seu critério, mas para poder estar agilizando aí o recebimento e você estar estudando o mais rápido possível, pois as provas de exame de suficiência não podem esperar. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de técnico, de contador, enfim. O que você esteja almejando, eu vou desejar que você alcance. E para isso, Contabilidade TV está aqui para ajudar um pouquinho. Eu sei que não dá para fazer muita coisa, mas o que é possível eu tento fazer aqui para poder ajudar. clica aqui nesse botão, inscreva-se no nosso canal, como já foi dito. E pessoal, não desistam assim da prova. Caso você não passou, continue insistindo, porque uma hora vai dar certo e vai valer muito a pena. Tenha fé em Deus, pois sem Jesus não somos ninguém. Temos que ter essa força aí dentro de nós para poder continuar seguindo em frente, porque as dificuldades são sempre muito grandes e a gente sabe que sozinho, às vezes não dá. Então é preciso ter uma ajuda aí da família, dos amigos e principalmente de Deus. Tem que ter Jesus no coração, tem que estar firme sempre. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!